A treta entre São Paulo e Palmeiras não tem fim! Cada dia é um capítulo novo, parece a novela da Maria do Barrio O Caso de Família Então me ouça, então me ouça, então me ouça também Então me ouça, então me ouça Sem você me ouviu eu falo Ele é meu amigo uma b... Bibi lascado, parece criança Ai meu pirulito, ai não falou comigo Blá 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 É o mimimi lascado E o futebol paulista cada vez mais prejudicado Falei! Num ponto eu concordo com o presidente Júlio Casares do Tricolor Realmente o campeonato paulista está marcado Não por belos gols, por belas jogadas Por grandes clássicos, por partidas eletrizantes Mas sim, por erros de arbitragem E novamente, o VAR é o protagonista do jogo Quando você pensa, e o normal pensar, e o normal ser O protagonista dos jogos, um clube Os jogadores Não! No campeonato paulista é o VAR Meu amigo, se o VAR não tivesse interferido tanto no clássico O juiz não tinha marcado nem o pênalti pro Palmeiras Nem o pênalti pro São Paulo E não teria dado 80% dessa confusão toda O VAR tem que ser revisto Não está dando certo Eu falei, no Brasil é o único lugar Onde o VAR mais atrapalha o árbitro do que ajuda ele O VAR viu aquele lance do pênalti do Palmeiras Que o Rafael saiu socando Tem câmera que parece que ele socou a cabeça Tem câmera que parece que ele foi na bola Eu não teria dado nenhum pênalti Mas olhando o VAR eu teria dado os dois Mas aí eu me pergunto Como é que pode ver esse lance E não ver aquela entrada violenta Do jogador do Palmeiras Em cima do Pablo Maia Que ficou com a canela destruída Podia ter quebrado a perna do cara Como que vê um lance daquele rápido E não vê aquela jogada Não chega pro juiz e fala Ó, cartão amarelo não É vermelho A entrada foi violentíssima E outra coisa Teve o pênalti no Luciano Olhando pelo VAR eu achei pênalti Realmente o Piqueires foi lá E calçou o jogador do São Paulo Aí o juiz olhou e não marcou Quer dizer Já que ele marcou pro Palmeiras Ele tinha que marcar pro São Paulo Então ele teve um peso pro Palmeiras Outro peso pro São Paulo Tudo bem, interpretativo Mas, meu Vamos seguir Uma coerência Já que eu marquei pra cá Eu tenho que marcar pra lá Porque Foi também Entendeu? E o São Paulo foi prejudicado Mas o São Paulo perdeu a razão Quando fez aquela palhaçada toda De não ceder a sala de entrevista Pro Palmeiras E, ah, porque o Palmeiras não cedeu Meu, tem que dar um exemplo Os presidentes de clubes paulistas De clubes do Brasil Tem que dar um exemplo Não cedeu? Ó, Palmeiras Ó, pode falar na sala de entrevista Foi prejudicado? Foi O membro da comissão técnica do São Paulo Foi expulso Do Palmeiras não foi O Abel realmente apita jogo Apita É um grande treinador Pra mim é o melhor treinador do Brasil Na atualidade Mas ele tem essa mania mesmo Ele apita jogo Ele não é o único Mas ele tem esse mau hábito E no jogo em questão Ele deveria ter sido expulso Então, novamente, o hábito Teve uma medida pro Palmeiras E outra pro São Paulo São Paulo foi prejudicado Mas perdeu a razão Quando foi reclamada a arbitragem Jogadores, presidente O Belmonte Foi horrível O que o Belmonte fez com Tem um descendência Portuguesa Lousa Eu achei um absurdo Eu vou pedir desculpa Pro Abel O grande Abel Olha se tá certo não Não tá certo não É verdade Os hábitos que estão pintando No Campeonato Paulista Realmente estão muito ruins E tem que se rever isso aí Tem que se investir mais em árbitro Em VAR E verificar tudo Porque o Campeonato Paulista Não pode ser decidido Por erros E o VAR Não pode ser protagonista Dos jogos Fora Mas eu quero saber a opinião de vocês E aí Vocês concordam comigo Que realmente o Vale interfere demais Nos jogos Os juízes do Campeonato Paulista Não estão bem Vocês concordam com o presidente de São Paulo Que diz que está sendo prejudicado Ou vocês concordam com a presidente do Palmeiras Que o São Paulo realmente foi errado Aí o presidente do São Paulo também falou que não Mas ela também não fez E aí Qual a opinião de vocês A respeito desta treta Desta confusão Deixa aqui no comentário A sua opinião Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não se esqueça De curtir Seguir e compartilhar Nos vemos na próxima Eu fui gurizada Yes Chega de mim Chega de mim Fala Nascendo criança Rapaz Toma vergonha Ah